Hoje vou mostrar para vocês como fazer esta linda tiara com o Pikachu e a Pokébola do Pokémon. Nós vamos precisar como material para o laço de dois pedaços de fita de 21 cm por 3 cm de largura, para o centro aqui do laço é um pedaço de fita de 7 cm por 3 cm de largura e para este círculo vai ser um de 4 cm. Uma base coberta, cola quente, cola especial para strassi que eu usei a B7000, que é para todo tipo de artesanato, feltro, amarelo, preto, vermelho, rosa e marrom. Ficando assim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, agora colamos a peça que nós montamos na base, colocamos o laço e a rodinha de feltro que é para dar uma terminação legal. Ficando assim nossa linda tiara com Pikachu. Até a próxima!